Estamos de volta aqui com o nosso AgroBundi para aquele momento especial, hein gente? Em homenagem ao Dia das Crianças, chegou a hora do nosso quadro Receita da Roça, que recebe hoje a Rafinha, que vai ensinar pra gente uma receita, né Rafinha? De lanche da tarde, pode ser também no café da manhã. Me conta que receita é essa? É uma batata no micro-ólico. É fácil? É. Aí me conta, é bom? É um dos seus pratos favoritos, é isso? Sim. Muito bom? Sim. Então vamos lá, como é que a gente começa a fazer nesse prato? É, a gente vai pegar uma batata, pegar o guardanapo, eu vou colocar com três folhinhas, vou enrolar ela aqui. Agora a gente molha na água. E coloca no micro-ondas. E aí quanto tempo fica lá no micro-ondas? Uns dez minutinhos. Só que aí tem um recado especial, quem for fazer em casa. Pra tirar do micro-ondas tem que ser? Com uma... Então tá bom, vamos lá. Bom, então chegando ao fim aqui dos dez minutinhos, a gente chamou a mamãe, né? A Lucy que vai ajudar a gente pra tirar aqui a batata doce. Olha, tá pronta. Tem bastante cuidado nessa hora, né? Aí. E agora é a hora do que, Rafinha? De... Então agora a gente corta essa batata ao meio. Com cuidado, né, Rafinha? Como que é? Tá quente, ó. Tem que cortar ela toda? Até abrir, assim, separar? Sim. Agora, depois que você cortou no meio, qual que é o próximo passo? Eu vou amassar, Flora. Tem que fazer um purê? Uhum. É. E a gente depois disso vai rechear. É. Com o que você gosta de rechear? Eu gosto de rechear com manteiga e sal. Mas daí pode rechear com vários outros tipos. E a gente vai fazer duas aqui hoje, então? É. Tá bom. Então vamos amassar. Posso te ajudar? Posso. Pode ser a laranja, pode ser a roxa, pode ser a branca, qualquer batata doce fica boa? Sim. Quem que te ensinou a fazer? Minha mãe. Sua mãe é boa de cozinha, né? Tá bom assim? Tá? E agora? Agora eu vou recheio. Então vamos. Me explica certinho como que você recheia e o que você vai usar nessa batata aqui. Ó, pode usar requeijão, manteiga, sal, leite ninho, leite coneguçado, granola e mel. Nossa, vai ficar muito bom isso. Então vamos fazer a primeira. Primeira, o que você escolheu pra fazer? É, eu vou fazer com manteiga e sal. Tá, vai fazendo aqui e me mostrando como que é, me ensinando. Esse é o seu jeito preferido? Sim. Aí mistura um pouquinho. Uhum. E depois come. Nós vamos rechear a outra primeiro, então? Sim. Antes da gente experimentar pra ver se ficou bom? Sim. Então vamos rechear a outra. Rechei essa aqui, ó. Vou pegar essa aqui. Agora aqui. Já tá pronta, né? Ó, essa aqui já tá pronta, viu gente? Agora você faz essa. Essa aqui a gente vai rechear a outra. Essa a gente vai colocar o quê? O requeijão? Ou vai fazer doce? Eu vou colocar o requeijão. O requeijão? Tá bom. O requeijão precisa de sal também ou não? Não, só se quiser. Tá. Capricha aí nesse requeijão. Oi, Rafinha. Aí. Aí fica gostoso, ó. E agora faz uma doce. Leite condensado. E leitinho. Tá bom. Ah, o leite condensado ela quer fechão, porque será, né? Essa é a última. É, agora vou fazer com mel e aqui não. Essa é a mais saudável, é isso? Vai um pouquinho de granola. E já tá pronta? Sim. Olha só. Então a gente tem quatro opções aqui, ó. Com duas batatas doces. E a gente tem quatro opções, né? Quem quiser em casa, come o que gosta mais. Das doces, qual é a sua preferida? Essa aqui. Ah, com leite. Por isso que você caprichou aqui no leite condensado, né? Tô percebendo isso aí. Agora chegou a hora boa, vamos experimentar? Sim. Então agora é a hora boa, né? A gente convidou a Mari também pra experimentar com a gente. Vamos lá, você vai começar por qual, Caffinha? Por essa. E a Mari? Eu vou... Não, tá pra mim. Então vamos. Eu vou experimentar essa aqui que já tá aqui na minha frente, que é a de requeijão. Vamos lá? Todo mundo pronto? Então vamos lá. Muito gostoso, Rafa. Eu adorei essa. Vamos experimentar outra? Qual que você vai experimentar agora? Eu vou experimentar. Essa? Então vamos trocar de lugar. Ó. Você vai experimentar essa? Qual que é? Ou essa? Essa. Essa? Então vou experimentar a favorita da Rafinha. Pra aqui, ó. Acho que eu gostei mais dessa. Muito boa, gente. Muito gostosa mesmo, muito saborosa. Vocês viram que é bem facinho de fazer, né? Não tem muito trabalho. Uma sugestão super bacana aí pro lanche da tarde da criançada. Pode colocar eles, inclusive, pra fazer, né? Porque, ao invés da mamãe fazer, o filho faz. Não é melhor assim? Sim. E aí aproveitando, claro, batata doce faz bem à saúde. Aí tem vários benefícios, vários nutrientes importantes. Aí é só aproveitar, rechear do jeito que mais gosta. E, ó, comer. Vamos continuar comendo aqui? Vamos experimentar outro. Deixo vocês aí, gente. Tchau. 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 Amém.